Música Oi, menino Menina, pai Estamos no time da menina O que vocês acham? O que vocês acham? A torcida é porque é uma menininha Uma menininha? Isso Mas se vier um menininho também não tem problema E a menina? Eu acho Eu acho que é menino também Estão no impasse então? Menino ou menina? Menino Música 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 Enquanto eu guardei sem ter porquê Nem por razão, qualquer coisa, qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, nem nem você Explicação, nenhum isso requer Se o coração bater forte e perder Ai, que delícia! O rosto é de piruleta, de alegria O vovô pietado é aquele menino, né? Que delícia! Tá tudo toque, 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 toque Tá tudo toque, toque na barriga Escuta o irmãozinho Escuta, ó, ó, escuta Escuta, filhinho É o irmãozinho negro Se quer ver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos Feito sinos trilho A infância ter subverso Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, tem bem você Explicação, nenhum isso requer Se o coração bater forte e arder Novo